Fala meus amigos aventureiros, estamos saindo aqui para mais uma aventura no Jalapão, aí vocês continuem, porque se vocês gostam de aventura, vai ser uma aventura maravilhosa aqui, vai ser eu e a Cleia. De moto, vamos lá com nós. É de moto, é de moto. Aqui nós estamos chegando já na Lagoa do Tocantins, aqui é o portal de entrada para o Jalapão e são três portais de entrada para o Jalapão. É Novo Acordo, Lagoa do Tocantins e Ponte Alta. São essas três cidades que são consideradas o portal de entrada para o Jalapão. Agora aqui a próxima que nós vamos chegar vai ser São Félix. Eu acredito que vai ser um trecho de estrada de chão. Agora aqui eu tenho que abastecer porque aí já vai entrar no Jalapão e o abastecimento já não é tão fácil. Você pode chegar no lugar e até estar faltando combustível. Então pessoal, saindo aqui da Lagoa, agora nós vamos pegar a estradona de chão em direção a São Félix, encher o tanque. É a aventura. Tem o risco de não ter combustível lá na próxima cidade. Isso não é bom. E se tiver, diz que é 7,80 o litro. E aqui nós estamos saindo, está dando de chão. São 140 quilômetros daqui em São Félix. Só de estrada de chão, só que diz que a estrada é boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. isso aqui é mão e contramão e mora por ali e eu já vi um dia de caminhonete um dia eu vim de caminhonete eu saio nessa estrada aqui o ar, opa, que se vacilar cai mas realmente é contramão, a moto é bom por isso, olha essa casona agora aqui procurar um local, procurar um local para comer, vamos ver se nós encontramos um local para comer e aí em frente o que que ela falou bom dia tem almoço? ah legal, pois é disso que nós estamos atrás não tem mais, menina aquela parte da Ariana lá pulou bem ali, não foi? eu estou começando a prender eu estou segurando a moto e a moto voltando agora vai os três puxando depois eu pensei que nós ia caí aquela lá eu também pensei agora nós vamos também, porque está cheio de areia servidor e praia do alecrim vamos embora vamos embora é lá mesmo é lá mesmo olha só pessoal, que imagem espetacular eu estou me sentindo maravilhado de estar nesse lugar aqui estou me sentindo encantado de estar aqui me sentindo emocionado me sentindo tudo de bom de estar aqui no fervedouro do alecrim no jalapão a Cleia já está ali, já está ali se desfrutando eu também já entrei lá e olha só olha quem está ali a Cleia a Cleia já está ali tomando seu banho e vamos ouvir dela qual que é a sensação que ela está sentindo de estar aqui no fervedouro então Cleia vem falar para nós aqui o que você está sentindo de estar aqui no fervedouro no jalapão essa só foi maravilhosa não tem nem palavra para expressar minha alegria de estar aqui expressa com uma palavra só maravilhosa um sentimento um sentimento seu gratidão gratidão é, ótimo Cleia pega bem aí a areia daqui desse local para nós poder ver que é para poder eu ver e também o pessoal aqui ver como que é a areia daqui ela é mesmo ela é um pouco ruim de pegar porque ela fica grudada igual o povo é mas pega aí tenta aí olha só olha o tipo que é a areia aqui pessoal areia que parece com porvilho olha só aqui a parte central do fervedouro olha só e aqui não afunda fica aí Cleia Cleia fica aí faz a demonstração para nós tenta afundar aí para ver se você se a gente se você consegue afundar não não afunda não? não você consegue afundar aí? não não consegue? tem diversos turistas aqui aqui no fervedouro do alecrim tem também a parte de acampamento uau olha o rio que tem ali nossa por isso que é bom a gente andar se a pessoa quiser acampar uau acampamento alecrim 2 eu quero ir na beira desse rio bem aqui bora lá será qual que é esse rio? ai é o rio que o pessoal faz as canoagens né? olha só como é bonito pessoal meu Deus do céu que maravilha olha tem um lugarzinho aqui para descer feito de pneu ah aqui dá de tomar um banho bacana também olha só olha a água desce rápido e aí olha só e aí ae e aí e aí Pode ir embora E ela que vai com a mala Eu vou só com a câmera Ela vai com a mala E eu vou com a câmera Realmente valeu a pena Estar aqui, né Cleia? Valeu a pena? Muito a pena Muito, favor Valeu a pena estar aqui Valeu a pena as suas aventuras Porque quando chega aqui é compensador Olha só Olha a recompensa aqui É isso? Valeu a pena estar aqui E aí 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 Música É, então saindo aqui da Cachoeira das Araras, né Cleia? É isso aí! E agora vamos almoçar. Almoçar. Na própria Cachoeira das Araras. Música Música